Olá, galerinha do quinto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então vamos lá, hoje é quarta-feira, mais um dia de aula, né? Então vamos lá e nós vamos partir hoje de história. Pegue lá o seu materialzinho, tudo bem? Pegue lá e já abra lá, tá? Pegue lá o seu livro e abra na página 329 e vamos dar prosseguimento a um conteúdo que a professora Deise iniciou com vocês, tá? Sobre Grécia Antiga. Ele é um assunto muito extenso, né? E nós vamos tentar aqui resumir esse conteúdo e a dica é você pegar esse material e ler ele por completo, tá? Leia uma vez, leia de novo se necessário, tudo bem? Então vamos lá, Atenas é conhecida como o berço da democracia. Como assim o berço da democracia? Porque foi lá que surgiu a democracia. A cidade de Atenas, localizada na Ática, nas proximidades do Marigil, formou-se com aglutinação de tribos jônicas, aqueus, eólios e dórios. Lá no século 8 a.C., ela era um núcleo rural, mas começou a se desenvolver com o artesanato e o comércio. A sociedade ateniense, ela era formada pelas seguintes camadas, ou seja, pelos seguintes grupos, né? Era pelos eupátridas, que eram os bem-nascidos, né? Da sociedade, era a camada aristocrática, que tinha os privilégios, constituída pelos grandes proprietários de terra. Eles eram os nobres daquele período, né? Eram os poderosos. Nós tínhamos também os gerogós, pequenos proprietários de terra. Eles não eram tão poderosos quanto os eupátridas, mas tinham ali um determinado valor financeiro. O tetas, eram uma espécie de assalariados, eram funcionários assalariados, né? Não eram grandes proprietários de terra, não tinham propriedades. Os demiurgos, que eram os artesãos e comerciantes. Também havia os metecas, que eram os estrangeiros residentes em Atena, que geralmente se dedicavam ali ao comércio. Também havia outro grupo, né? Que eram os grupos dos escravos, que eram prisioneiros de guerra ou condenados por dívida. Como assim por dívida? Eram algumas pessoas, né? Que acabavam tentando sobreviver de alguma forma, porque os grandes proprietários de terra, os eupátridas, né? Eles tinham ali as suas propriedades, elas eram as melhores, né? Então, sobrava ali um pouquinho de terra ali para outras camadas da sociedade. Mas não tão férteis quanto as dos eupátridas. E o povo tentava sobreviver de qualquer forma ali, a qualquer custo, acabavam adquirindo ali muitas dívidas, né? Se afundavam em dívidas, não conseguiam pagar. Eles acabavam tornando-se escravos por dívida. As transformações sociais e políticas em Atenas. A forma de governo. Bom, a forma de governo ali, em Atenas, era a monarquia, né? O poder era exercido por um rei intitulado de Basileus. O poder econômico-político estava literalmente ligado na mão de uma oligarquia. Eram os eupátridas. Acaba que os eupátridas passaram a limitar o poder do rei. Por quê? Eles eram grandes proprietários, montaram ali um grupo de pessoas, né? Um grupo com nove arcondes eleitos pelos conselhos eupátridas. E eles passaram ali a legislar, né? A governar. Claro que em benefício, claro que próprio ali, né? Beneficiavam mais ali a elite, né? E acaba que, digamos assim, que essa falta de recurso, essa má divisão econômica que ocorria ali, né? Houve uma revolução, digamos assim, né? O poder econômico-político estava literalmente ligado na mão da oligarquia e o eupátrida. E acabou que esse grupo entrou em confronto, né? E houve ali um grande confronto entre os grupos sociais e dali surgiu muitas formas, muitas formas de governo. Podemos falar de um específico que foi Clistenes, que realizou reformas que deram origem à democracia. Clistenes é um aristocrata que realizou a reforma que deram origem à democracia ateniense. O direito da cidadania foi ampliado por ele. Passaram a ser considerados cidadãos os filhos de paz ateniense. Ou seja, porque antes, os filhos que eram tidos fora do casamento, né? Não eram considerados cidadãos. Agora eles eram. Ele também criou a lei do ostracismo, que era a condenação ao exílio de Atena por 10 anos às pessoas consideradas perigosas pelo governo democrático ateniense. Então foi Clistenes que criou esta lei aí. Mas a democracia ateniense, ela atingiu o seu ápice, né? O seu apogeu lá no século V, século V antes de Cristo, com Péricles, que governou por 14 anos, né? Ali, Atena. O governo democrático de Atena era constituído das seguintes formas, né? O Bulé, que era um conselho formado por 400 pessoas, 100 representantes de cada uma das tribos da cidade. E a Eclésia, que era uma assembleia popular, né? Votava-se ali as leis, escolhia os estrategos encarregados de fazê-los, né? Nós tínhamos também a Iléia, que era o tribunal de justiça que ocorria ali. É importante lembrar que os cidadãos de Atena representavam a minoria da sociedade. Como assim? Bom, só algumas pessoas eram consideradas cidadãos ali, né? Que eram aquelas pessoas que participavam da vida política e essa era a minoria. A grande maioria não participava. Por quê? Porque nesse grupo estavam enquadrados as mulheres, estrangeiros, jovens e escravos. E agora nós vamos falar um pouquinho, né? Sobre aspecto econômico, né? Desculpa, aspecto cultural da Grécia antiga. As cidades-estados gregas enfrentaram muitas guerras nesse período. Mas isso não influenciou, né? Na verdade, não apagou ali a cultura da Grécia. Pelo contrário, né? Ela fortaleceu. E aí, acabou influenciando ali, né? Vamos falar um pouquinho sobre a religião. Eles eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses. Eram politeístas e antropomórficos. Acreditavam em vários deuses, como, por exemplo, Zeus, né? Que era o deus do Olimpo. Poseidon, deus do mares. Ares, o deus da guerra. Afrodite, a deusa do amor e a deusa da beleza. Eles acreditavam também em heróis ou semideuses, né? Nós temos um exemplo aí, que é Teseu. É um filme na Netflix, inclusive, que conta a história desse semideus aí. Teseu, muito interessante, tá? Eu recomendo, pode assistir. Ele é bem interessante. E aí, influenciou nas artes também. A arte grega valorizava a figura humana e também voltada para os deuses, né? Então, influenciou na arquitetura, na pintura, na literatura e também no teatro. A gente vê aí que as arquiteturas feitas nesse período aí, elas eram de homens robustos, né? Valorizava-se realmente o corpo humano, né? E as outras pinturas também, arquitetura, eram de deuses, né? Influenciou também na filosofia e as ciências. A filosofia vai buscar explicar tudo o que existe, tudo o que existia, né? Os filósofos acreditavam que tudo tem um fundamento, tudo tem um início. E um dos filósofos bem conhecidos aí é Teles de Mileto, que acreditava que o princípio de todas as coisas era a água. Nós temos também a Nashmandro, que acreditava que o princípio de todas as coisas era o infinito. E Ashmenes, que acredita, que acreditava que todas as coisas, né? Que o princípio de todas as coisas é o ar. E nós temos um grande filósofo aí, que era Sócrates, que não acreditava, na verdade, deixou de lado essa história de querer descobrir da onde tudo começou, né? Sócrates acreditava que o meio ideal para chegar ao conhecimento era o diálogo, né? Um grande filósofo foi Sócrates que influencia até nos dias de hoje, né? Na nossa sociedade. E também nós temos ciências, né? Os gregos contribuíram para o desenvolvimento da matemática. Tales e Pitágoras aí, grandes matemáticos, né? Vieram aí da Grécia Antiga. Na medicina, Hipócrates descobriu que as doenças têm causas naturais. Como assim? Antigamente eles acreditavam que uma pessoa ficava doente porque algum Deus assim permitiu. Mas Hipócrates acabou observando a situação ali que aquelas pessoas passavam e acabou criando a teoria que as pessoas ficavam doentes de causas naturais. Como assim, ó? Por exemplo, uma pessoa pegou muita chuva e logo depois ela pegou um resfriado. Então, a doença foi decorrência da chuva que ela tomou, né? Influenciou também na história com Xenofontes, que acabou registrando os fatos da vida dos gregos. E ela também vai influenciar nos esportes. Nós temos aí os Jogos Olímpicos, que até nos dias atuais, né? Nós temos aí as Olimpíadas, né? E veio daí, né? Os Jogos Olímpicos, eles ocorriam a cada quatro anos. E era algo, um evento muito importante naquele período. Como já mencionei, havia muitas guerras. Era um povo que vivia muito em guerra. Mas no período dos Jogos Olímpicos, as guerras eram suspensas para que as pessoas pudessem participar desse grande evento. Então, é isso aí, galerinha. A nossa aula de hoje foi isso. Como eu disse, foi um breve resumo do nosso assunto. Nós temos aí uma atividadezinha na página 333. E aí, para que você possa respondê-la, você tem que ler todo o conteúdo, né? Desde a aula da professora Deise, né? Todo o conteúdo de Grécia Antiga, porque algumas perguntinhas lá estão lá no início do conteúdo de Grécia Antiga. Então, qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo. Eu estarei aí à disposição de vocês, tudo bem?